Em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, a Câmara Municipal de Janaúba promoveu na tarde desta quarta-feira, 1º de setembro, um momento cívico com achiamento das bandeiras do Brasil, Minas Gerais e Municipal. Convidamos a todos para juntos, em sinal de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional A cerimônia cívica contou com a participação do 31º BPM, vereadores e funcionários da Câmara Municipal. O objetivo é resgatar os valores e os respeitos aos símbolos nacionais. O presidente da Câmara, Ramon Alexandre, falou da importância deste momento cívico em comemoração à independência do Brasil, servindo para uma reflexão do nosso papel no quanto brasileiros. Momento ímpar no Legislativo Municipal, onde hoje nós reunimos grande parte dos vereadores, aqui hoje, tivemos aí também os nossos servidores da casa, para juntos hastearmos as bandeiras. Porque estamos iniciando a Semana da Pátria e nós, todos nós brasileiros, que amamos o Brasil, que amamos a nossa terra, nós temos que bater no peito e dizermos que nós temos orgulho do nosso país, um país tão forte, passando por tantas dificuldades, mas ainda permanecemos em pé com a graça de Deus. Então, é um momento muito ímpar, muito importante e que nos representa muito aqui no Legislativo Municipal. Salvo engano, acho que essa é a primeira vez que acontece esse ato aqui na frente da Câmara Municipal, na abertura da Semana da Pátria e que possa ser a primeira de muitas outras que virão. Hoje é uma data especial, uma data para todos nós janalbenses, muito importante para o nosso Estado, para o nosso país. Hoje, dando início ao 1º de setembro, onde, no mês de setembro, comemoramos o Mês da Pátria. E de grande importância para todos nós, pela primeira vez, temos aqui o hasteamento da bandeira brasileira na nossa Câmara Municipal, diante das autoridades militares, dos colegas da casa. Então, isso é de grande importância, diante de tantas dificuldades que o Brasil passa nesse momento, e nós tendo a coragem de poder fazer, lutar, brigar por um Brasil melhor.